Música Os seus olhos se encontram Mas eu vejo a pena Tão bonito em seus olhos Sim, pronto, eu estou entrando Fuja se puder Vamos brincar de pique e pega Sim, pronto, eu estou aqui Fuja se puder Vamos brincar de pique e esconde O meu braço que vem Eu consigo te ouvir Sim, você espirar Eu poderia te achar Eu sei onde você está Se esconde Eu sei onde você está Se esconde Eu sei onde você está Se esconde Eu sei onde você está Toque, toque, eu estou na porta E já vou entrar Eu não iria pedir permissão Eu não iria pedir permissão Eu sei onde você está 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 Eu não aguento nada bem